Uma operação da Polícia Militar realizou a prisão de seis pessoas nas primeiras horas desta quarta-feira. Os primeiros a serem autuados foram Alexandro dos Santos Pereira, Diogo Silva Pereira e Carlos Rogerson Cordeiro Diniz. Eles são acusados de integrar uma quadrilha de assaltantes que agia na região do São Francisco, Cidade Operária e outros bairros da capital. Com eles foram apreendidos um veículo modelo Montana de cor preta e placas NHT 4667 de propriedade de Alexandro, além de uma pistola 765 e um revólver calibre 38.